Fala pessoal, não podia ter mais clima de Copa do que essa camiseta linda da Beth Midas, mas hoje o nosso tema é outro, é Giro de Notícias, é dia de esportes americanos pra vocês. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Se é a primeira vez que você tá aqui no YouTube, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, conteúdos que vocês querem ver aqui no canal também são muito importantes pra mim. Se vocês querem que a gente fale de apostas, análises de todas essas ligas, deixa aqui nos comentários e vamos discutir bastante coisa. Pra começar, vamos falar da Major League Baseball, a Liga de Baseball lá dos Estados Unidos, que a gente sabe, tá um pouco parada, a equipe do Houston Astros acabou de ganhar o World Series, mas se engana quem acha que a equipe já não tá se renovando. Nessa intertemporada, onde diversos jogadores ainda não decidiram seu futuro, como Aaron Judge, Jacob DeGrom e diversos jogadores, a equipe de Houston já fechou com o José Abril, jogador de primeira base que vem da equipe do Chicago White Sox. Depois de quase 10 anos com a franquia, 3 passagens no All-Star Game, calor do ano em 2014, o jogador de primeira base vem pra equipe de Houston, que se fortalece ainda mais no bastão, já olhando pra temporada 2023. O José Abreu assinou um contrato de 58 milhões e 500 mil dólares por 3 temporadas, o que dá uma média de pouco mais de 19 milhões por ano. Outro jogador de primeira base que também já decidiu seu futuro é o Carlos Santana, jogador de primeira base que fez sua carreira muito na equipe do Cleveland Indians, que depois virou Cleveland Guardians, teve passagem pelo Kansas City Royals e esse último ano estava na equipe do Seattle Madness, assinou com a franquia do Pittsburgh Pirates. O primeira base assinou um contrato de um ano por 6.7 milhões de dólares, né? E esse é um movimento muito normal, né? Franquias um pouco menores, como a equipe dos Parts, geralmente investem em contratos de um ano desses jogadores veteranos e torcendo até pra eles terem bons desempenhos durante a temporada, pensando em talvez trocar eles pra outros times, tentar trazer talentos de outras equipes por times que estiverem buscando ali um jogador que estiver muito bem e querendo ganhar. Indo agora pra NBA, vamos falar da volta do Chris Middleton, jogador da equipe do Milwaukee Bucks, que deve voltar nessa sexta-feira às quadras. Segundo o Insiders da ESPN americano, o jogador está totalmente recuperado da lesão no pulso esquerdo, né? Ele teve que fazer uma cirurgia depois de uma lesão que aconteceu nos play-offs, quando a equipe estava jogando contra o Chicago Bulls. Ele parece que está 100% recuperado e já deve vir para as quadras nessa sexta-feira, quando a equipe vai encarar o Los Angeles Lakers. No ano passado, o Chris Middleton foi um dos principais jogadores da equipe, com uma média de 20 pontos por jogo, 5 rebotes e 5 assistências. E não que a equipe do Bucks esteja indo mal, né? 15 vitórias, 5 derrotas, segundo colocado nessa conferência leste, mas vocês podem ter certeza que a volta do Middleton vai ajudar muito, muito esse time. Ainda falando da NBA, a gente pode continuar focado nesse jogo entre Bucks e Lakers por conta do LeBron James. O LeBron James está na caçada do Carinha Abdujabá para se tornar o maior cestinha da história da NBA. Para quem não conhece, o Carinha Abdujabá foi um dos maiores jogadores da história da NBA e que também tem uma história linda com a equipe do Los Angeles Lakers. Para quem não sabe, quando ele se aposentou da NBA, ele teve 38.387 pontos. Hoje, o LeBron James tem 37.423 pontos e está aí numa briga para conseguir chegar nessa marca do Carinha. E eu fiz umas continhas aqui, sei que não é meu forte, mas faltando 62 jogos para essa temporada acabar, sem considerar play-in, sem considerar play-offs, o LeBron James precisa de uma média de 15 pontos por jogo. Eu quero ter a opinião de vocês aqui nos comentários, mas eu acho que é uma marca que o LeBron consegue bater ainda esse ano. E uma outra coisa que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários é se vocês sabem quem são os outros três jogadores que fecham esse top 5. Tá, eu vou dar uma dica para vocês. Um deles é o Michael Jordan. E para fechar o nosso giro de notícias, agora a gente vai falar da bola oval, a gente vai falar de NFL. E a gente começa falando de NFL falando de New England Patriots e Buffalo Bills, que fazem um jogo muito importante para as duas equipes que estão na AFC Leste. O jogo vai acontecer em Boston, e para a equipe dos Patriots esse jogo é fundamental, porque ela precisa se manter viva nessa briga pelos play-offs. Por mais que a divisão tenha ficado um pouco longe, pela vantagem que Bills e Dolphins abriram, a gente está vendo que essa AFC está uma bagunça, e que se a equipe dos Patriots conseguir oito ou nove vitórias, ela pode sim garantir uma das três vagas de wildcard. Já para a equipe dos Bills, essa vitória pode ter um peso duplo. Primeiro, porque seria a primeira vitória da equipe dentro da sua própria divisão. Perdeu para Jets e perdeu para Dolphins. E a gente sabe que no final da temporada, isso pode pesar nos critérios de desempate. Um outro motivo é, obviamente, a liderança da AFC Leste, que nesse momento está com a equipe de Miami. Esse jogo ainda tem elementos muito legais, porque o McJones vem do seu melhor jogo na temporada, quase 400 jardas, dois passes para touchdown e nenhuma interceptação, na partida contra a equipe do Minnesota Vikings. E essa equipe do Buffalo Bills vem de uma vitória apertadíssima contra a equipe do Detroit Lions. Venceu literalmente no estouro do relógio, por 28 a 25. E como vocês sabem, a temporada regular da NFL está acabando, então por isso eu fui dar uma pesquisada e fui ver as chances de cada time ir para a pós-temporada. E eu me surpreendi quando eu vi que já tem três times que podem garantir a vaga nos playoffs essa semana. Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings já podem garantir classificação essa semana. Só precisa ganhar o jogo e não precisa contar com nada que aconteça nas outras partidas. Mas assim, apesar de só precisar da vitória, os adversários não devem facilitar essa semana. Isso porque o Kansas City Chiefs encara o Cincinnati Bengals, que estava no Super Bowl ano passado, a equipe do Philadelphia Eagles encara esse Tennessee Titans, que vem dominando a sua divisão, e a equipe do Minnesota Vikings vai encarar o New York Jets, que parece estar se achando depois que o Mike White assume a posição de quarterback. Quem diria? Outras três equipes vão ficar com 99% de chances de se garantir nos playoffs se vencerem seus jogos esse final de semana. O Dallas Cowboys, o Buffalo Bills e a equipe do São Francisco 49ers. A equipe do Dallas Cowboys, inclusive, matematicamente tem chance até de se classificar direto essa semana, mas precisa de uma combinação de resultados um pouco maior para isso acontecer. Bom, pessoal, mais um giro de notícias vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você ainda não conhece a BetMidas, entra no Instagram da BetMidas, confere, se cadastra, tem diversas formas de você se cadastrar e ganhar bônus para os seus primeiros depósitos. inclusive tem um link aqui na descrição que você pode usar para garantir bônus logo no seu primeiro depósito para você se divertir apostando nos seus esportes prediletos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.